Galera, estou de volta ao quintal abrindo o Surf Report de hoje aqui na 3W, em frente ao quiosque amarelo, onde o povo jogava altinho antigamente, com altas ondas, ondulação de sul, está toda concentrada aqui em frente a 3W, na 5W, na 4W está ruim agora pela manhã, na farofa também não está legal, só tem onda aqui, mas tem altas ondas, está alucinante, o dia está lindo, céu azul, as ondas estão com ótima formação, com 1,5m, vento parado agora, maré secando, vai secar às 3h da tarde, ela encheu às 6h da manhã, tem um inside irado, olha essa ondinha que o cara pegou, alucinante, o inside está com pressão, bombando com força galera, é isso aí, e respeita os locais, sempre respeita os locais aí gente, vamos respeitar os locais, valeu? e mais onda aí galera, mais direita, a tendência é o mar se manter nesse tamanho ao longo de toda semana, temperatura da água está excelente, é um dia de surf bom hoje galera, treino bom, com possibilidade até de melhorar no decorrer do dia, com a maré mais seca, valeu galera, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, aloha! Tchau! 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 Tchau!